Vendas pela internet devem crescer quase 20% no segundo semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. A projeção é da empresa de inteligência de mercado Compre e Confie, em parceria com o portal e-commerce Brasil. Ao todo, devem ser feitos 96 milhões de pedidos em todo o país, que podem movimentar R$ 39 bilhões até dezembro, faturamento 14% maior. Já o valor médio de cada compra deve cair de R$ 418 para R$ 406. Apesar dessa redução, os responsáveis pelo estudo avaliam o cenário como positivo e explicam que a possibilidade de comprar não só pelo computador, mas também pelo celular, prática que cresceu bastante, tem ajudado o comércio eletrônico, assim como o fortalecimento no país da Black Friday. Obrigado. Obrigado.